Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje, viva Helena Pereira. Olá, viva. E viva Ana Salopes. Olá, Ruben. O som é de Pedro Lino Santos, em entrevista ao Jornal Nacional da TVI, nesta segunda-feira. Eu registro a resposta e isso é desde logo positivo. Mas a carta não deixa de ter a dose de arrogância que tem caracterizado o Luís Montenegro. Este governo não tem uma maioria que lhe permita ter essa atitude na relação com o Partido Socialista. Eu lamento. Ana, Pedro Lino Santos teve uma troca de cartas, de correspondência, como já não se via para aí desde os anos 80. Pessoas a trocarem cartas, tanto desde que há SMS que essas coisas já não se fazem da mesma maneira. Mas voltaram as cartas. Mas aos anos 90 ainda se fazia bastante. Ainda se fazia. Eu lembro-me muito de dar-me fazer muitas notícias de cartas. Mas Guterres mandou uma carta a Cavaco Silva. Pedro Lino Santos mandou uma carta a Luís Montenegro. Luís Montenegro acabou por responder. A carta de Pedro Lino Santos era, nesse sentido, chegar a um acordo rápido no prazo de 60 dias para aumentar uma série de rendimentos de funcionários públicos. Luís Montenegro mostrou-se disponível, mas os prazos decide ele. Foi um bom gesto da parte de Pedro Lino Santos colocar pressão em Luís Montenegro, ainda para mais dizendo que tem de ser resolvido em 60 dias. Isto vai chegar a algum lado com esta pressão? Eu não sei se vai chegar a algum lado. Acho que Pedro Lino Santos faz bem meter pressão, porque foi a proposta que saiu, a verdadeira grande proposta que saiu pós-eleitoral. Pedro Lino Santos foi esta. E, realmente, Montenegro não ligou nenhuma. Foi de conseguir um acordo PS-PSD para a reposição das carreiras que vinha nos programas dos dois partidos. E, entretanto, passou um imenso tempo. E Montenegro não ligou nenhuma, suponho, não falou com ele. Portanto, acho normal que tenha voltado a existir. Agora, a resposta de Montenegro, que Pedro Lino Santos classificou de arrogante, é uma resposta de género de eu é que vou saber os prazos, não é o senhor que marca os prazos. Porque Pedro Lino Santos quer. Isto tem a ver, depois, com a questão do orçamento. Na realidade, Pedro Lino Santos queria resolver isto até ao verão, para se poder ter mãos livres para votar contra o orçamento de Estado. Nós sabemos que é o que ele quer fazer, é votar contra o orçamento de Estado da ADE, porque, como ele próprio costuma dizer e disse, voltou a dizer na entrevista que teve a ICNN, que vai, de certeza, exprimir o programa da ADE, que é um programa contra o PS. E Montenegro, na minha opinião, vai fazer tudo para que isto seja decidido no orçamento de Estado. Para poder dizer que o PS votou contra os aumentos dos professores, dos funcionários. E vai, de certeza, quando Montenegro dá esta ideia, nós estamos em abril, e depois mete-se o verão. Nós sabemos o que é o mete-se o verão. Em Portugal há duas coisas que se metem. Mete-se o Natal e mete-se o verão. São duas coisas que fazem o país parar. Nós já sabemos, não se faz nada no Natal, no país político, e não se faz nada no verão. Portanto, esta questão de conseguir... Mas é verdade, como Montenegro diz, que este diálogo com os representantes das várias profissões é muito difícil. Portanto, não é um diálogo que se faz em dois dias. É um facto que não é. Eu acho que isto vai ficar tudo arrumado da parte do PSD para o orçamento. E o PSD vai ter aquele acréscimo de argumentário para dizer que o PS não vai querer aprovar os aumentos. Mas isto não é um bocadinho também para enganar as pessoas ao ponto de se tentar mostrar que é possível haver um acordo, quando na realidade nós sabemos que dificilmente o PS fará algum tipo de acordo para além desta questão dos orçamentos. Ou seja, dificilmente esta legislatura, ambos os líderes sabem, dificilmente esta legislatura não terminará de forma antecipada com umas eleições antecipadas. Pensei que para era disso e hoje, não é? Que seria muito perigoso a existência de acordos entre o PS e o PSD. E que ambos estão preparadíssimos para ir a eleições a qualquer momento e que sabem que esse é o destino. Sem dúvida, aliás. Eu acho que o posicionamento de Luís Montenegro na tomada de posse foi exatamente aquele discurso de quem sabe que vai ter que ir a eleições a muito curto prazo e se prepara para culpar o PS por falta de estabilidade. Quando realmente em tese o PS não está obrigado a apoiar o PSD. Porque o PSD decidiu fazer, tem governo e políticas e constituiu um governo contra as políticas do PS. Portanto, há aqui uma lógica. Acho que toda a gente pensa, toda a gente imagina mais do que se passou. Ninguém acreditava em 2015 que a geringonça durasse quatro anos. Mas o contexto era outro, era completamente diferente. Neste caso, eu acho que é impossível durar quatro anos. É impossível. O contexto era outro e havia papéis assinados. Havia papéis assinados. Parecendo que não ajudaram muito. Não, e Montenegro nem sequer negociou. Portanto, Luís Montenegro, se quisesse mesmo que este governo tivesse mais tempo de vida, eu próprio quero eleições para poder, na vez, aumentar o seu peso político, que agora ainda é curto. É assim, este governo não dura seis meses. E caí no orçamento em que nem o Chega vota a favor, portanto, cai. Ou dura dois anos, aguentando-se ainda, sabe Deus como. Ou o Chega aprova o orçamento. E vai haver, achei piada, que há bocado estava a ouvir o discurso do Hugo Soares, quando lhe perguntaram o que é que ele pensava do discurso de passo-escolho, que defende a entendimentos com o Chega. O que Soares respondeu, nós no Parlamento vamos falar com todos. Não é nada de novo que Montenegro não tivesse já dito, que obviamente no Parlamento fala-se com todos sempre. Mas não sei se haverá hipótese do Chega ainda vir a aprovar o orçamento do PSD. Acho que o PSD não haverá nenhuma hipótese. Depende das sondagens, Ana. Depende das sondagens. Eu tenho muitas dúvidas, porque acho que nesta questão ele é genuinamente autêntico. Ele não quer pôr o PS na fazenda de moleta do PSD. E ele acha que faz pior ao PS, mesmo com as sondagens mais, viabilizar um orçamento do PSD, anulando o PS e deixando de o tornar partido à oposição. E o que dá depois o lugar todo para o Chega poder fazer o discurso que já tem vindo a fazer do Bloco Central? Ou então, pronto, o Chega acaba por votar a favor e temos um governo para dois anos, também não acredito que seja mais do que isso. Helena, e tu? Acreditas mesmo que existe algum tipo de possibilidade de haver um acordo que permita alguma estabilidade governativa ou isto é tudo bluff que Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro estão a fazer através desta troca de cartas? Acho várias coisas. Acho que este discurso do que o Soares hoje não bate certo com aquilo que foi o discurso de Luís Montenegro na tomada de posse, não é? Em que colocou pressão praticamente só, ou praticamente não, ou só sobre o PS. E, portanto, quando o Soares hoje diz que defendia um diálogo humilde e construtivo com todas as forças políticas, quer dizer, então não está a dizer a mesma coisa que o seu primeiro-ministro, porque não é isso que objetivamente Luís Montenegro fez. Depois, do lado de Pedro Nuno Santos, há essa vontade, como diz a Ana, mas o que a gente percebe é que nos últimos dias o coro daqueles que acham que o PS poderia viabilizar um orçamento sem drama, um orçamento da AD sem qualquer drama, no sentido que seria natural que fizesse, também tem vindo a aumentar. E não sei se à medida que se aproxima a data, não sei como é que... Estamos a esta distância e houve uma sucessão, um desfilar de pessoas realmente no PS a defender isso nos últimos tempos. E depois, nesta entrevista o que se percebe é que Pedro Nuno Santos acha que Montenegro prometeu mais do que aquilo que devia, ou seja, foi mais... foi mais otimista, ou mais demagógico, o que a gente lhe queira chamar. E, no fundo, Pedro Nuno Santos está cheio de vontade de apresentar. O que se percebe é isso, o que eu senti é isso. Está cheio de vontade de apresentar no Parlamento as medidas, tal como Luís Montenegro, ou como diz que Luís Montenegro gostaria de fazer, para ver como é que agora a AD aprovaria. Claro que o PS não pode fazer isso, seria completamente responsável, porque é a assinatura do PS que lá está. Do género, em vez de fazer o descongelamento da contagem desse tempo de serviço dos professores, 20% a cada ano, fazer mais rápido, não é? Para provocar. Mas, claro que não pode fazer isso. Mas o que se percebe também é... Há um caminho também tão difícil deste lado também, porque... e daí não se perceber... pois daí não se perceber como é que... o que é que realmente vai ser daqui e, portanto, quanto menos a gente percebe, mais acredita que não será possível, que seja quase nada... Há uma primeira grande sondagem que será muito importante, que são as eleições europeias, não é? Uma macro-sondagem que vai também mostrar, apesar das europeias... Vai mostrar que a direita radical está a subir na Europa e cá também, e vai pôr André Ventura a falar sobre isso ainda mais do que já falou nas últimas eleições, porque depois vai dizer que tem companhia de outros partidos europeus, previsivelmente vai ser isso, não é? E, portanto, jogamos outra vez com as mesmas peças, mas mais reforçadas, se calhar, possivelmente mais reforçadas. Agora, eu gostava só de ouvir da parte do PSD, da AD, alguma... sim, algum repto para o Chega, porque a verdade é que nem o que Soares, nem Luís Montenegro não falam no Chega, nunca. Não é estranho também? Quer dizer, não é estranho, porque percebe-se que eles fazem de propósito, mas se querem mostrar que terem um diálogo com todos... Oh, Helena, mas também abrir um diálogo com quem os, de certa forma, deixou nas mãos na Assembleia da República, com a votação do Presidente da Assembleia da República, também não pode parecer um bocadinho contra... Mas, afinal, é com todos, com todos ou não? Quando é com todos, em Globo chega, mas depois nunca se... Há uma estratégia que eu acho estranho o PSD não estar a usar, é aquela de que o Chega não serve para nada e vai derrubar governos de direita. É que nem isso está a dizer! É que nem isso, porque não fala do Chega de maneira nenhuma. Deveriam ter, na altura do Presidente da Assembleia da República, ter começado com este rebelbel para dar zoninho, mas a verdade é que não começaram, e no discurso de posse, Montenegro foi diretamente ao PS outra vez, que foi o único que resolveu o problema. Tipo, este partido é inútil, este partido é inútil. E que, graças ao Chega, o PS terá dois anos de presidência da Assembleia da República, não é? Portanto, bastava esse argumento. Mas como é que não estão a utilizar, eu não consigo entender, sinceramente, daquilo de quê? Na próxima votem à D, na próxima votem à D, porque votar no Chega não serve para nada. Agora estou aqui a supor. E, curiosamente, eles estão preocupados é com os votos do PS. Pois, só se têm receio sempre de, se fazem alguma coisa que soa um ataque, que o Ventura venha dizer que lá está o PSD a desprezar um milhão de votos. Aquele argumento, não sei, não sei. É, pronto, é contraditório este discurso, não é? É. Cá estaremos amanhã, mais uma vez. Um beijinho e até amanhã. Beijinho e até amanhã. O Sound Bites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido. . . . . Tchau, tchau.